E continuando aí na nossa pegada de aumentar o número de picapes no nosso ranking, vamos fazer uma verificação geral, aí estou aumentando e está indo para 20 picapes lá no nosso ranking, e hoje bora falar de quem? Ford Ranger 2.3, e você está na dúvida, compro ou não compro, não é? Essa Ford Ranger vai de 2008 a 2012, e se você está com dúvida, fica comigo que eu vou te ajudar a tomar uma decisão, compro ou não compro, essa Ranger 2.3. Meu nome é Alex Moreno, e você está em mais um Qual é o Custo? O que é o Custo? O que é o João Vitor Gonçalves, o Tiago Calheiros, e o Matheus Monerati Pacheco. Grande abraço a todos vocês, e olha, e a todas as outras pessoas que pediram um vídeo, se você está em dúvida, algum carro super simples, vai no nosso portal portimus.com.br, clica lá em cima do lado direito, escrito pedidos de vídeo, e lá também tem o ranking, e lá também tem avaliação pré-compra. Esse é um canal onde você aprende a comprar carro com razão, sem nenhuma emoção, porque a emoção te leva para um buraco. Picape no geral usada, está malhada, tem que procurar bastante para ver se você encontra coisa boa, e na hora que você encontrar alguma que te agrada, tem que fazer avaliação pré-compra, tem que levar as maritacas, hoje estão aqui ó, alvoroçadas, estão assim né, bombando de fazer barulho, conversando com as amiguinhas, é isso aí ó. E meu, e eu estou com um estúdio aqui, vocês não tem ideia o quanto ele tem de ver da ação, e ainda passa um pouquinho, e eu consigo ouvir ali ó, as maritaquinhas felizes e contentes. A avaliação pré-compra tem que um profissional verificar qual que é o estado desse carro, um car hunter, um mecânico, e ele é que vai definir para você, entendeu, qual que é a verdade em relação a esse carro. Eu pego, olha lá, eu faço avaliação todo dia, carro sem luz da injeção que tiraram do painel, gambia rada para tudo quanto é lado, daí aparece coisa boa, aparece, mas o que aparece de carro lindo de lata e podre de mecânica, assim. Então, quem que vai te ajudar, não é o Chapolin colorado. É o avaliador automotivo, ou uma mecânica um car hunter. Essa é a minha preocupação, organizar esse mercado bagunçado, aonde, não é, está cheio de vendedor picareta aí, empurrando tranqueira nos outros. E a gente sabe como é difícil no nosso país ganhar o dinheiro, é suado pra caramba, então não dá para colocar o dinheiro em tranqueira. Não pula esse passo, por mais bonita que seja a vendedora, ou blindão que seja o vendedor, entendeu, fala bem, desenvoltura, negócio é negócio. E ponto final, é isso que você, não, o brasileiro é muito emotivo, tem que perder, entendeu, essa bagaça de emoção. É comprando um carro, é um negócio, eu quero ter certeza que tá bom, se é muito legal, se é simpático, entendeu, mas agora é hora do negócio. Então, pensa nisso, não vai ficar envergonhado de falar pro cara, é, mas será que eu posso verificar? Lógico que pode verificar, onde já se viu comprar sapato sem experimentar? Você faz isso? Você chega no açougue e fala pro açougueiro, ah, escolha aí a carne que eu vou fazer meu churrasco, ou você já tá determinado, fala assim, bicho, eu quero essa carne aqui, entendeu? É, roupa, você traz qualquer roupa pra casa sem experimentar? Não faz, então, gente, tem que fazer avaliação pré-compra. Quero o dono, goste, não goste, faça a cara freia, é o problema da pessoa, entendeu? É, eu não compro e não aconselho ninguém a comprar carro sem avaliação. Dei a bronca em vocês, aqui dá tudo, aqui dá bronca, aqui dá risada, aqui fala de sogra, bicho, só coisa boa. Gente, vamos falar aqui de dados técnicos desse carro? E tem muita coisa legal nesse carro, ó. A picape é o seguinte, essa Ford Ranger 2.3, de 2008 a 2012 é o mesmo carro, tração traseira, transmissão manual, entendeu? Com o mesmo motor, mesmo carro. Pra efeito de tabela FIP, o que muda é o preço de um ano pro outro, mas pra efeito de tabela FIP, eu vou falar da 2012, 2012, foi o último ano dessa versão, que hoje, né, custa R$ 62.500,00. Desvalorização, olha que incrível, que bom? Valorizou 0,5%. Você imagina um carro que passou o ano e você não perdeu dinheiro? É, a picape, se tiver bem cuidadinha, cara, você vai, olha, fazer um bom, bom, bom negócio em relação à desvalorização. Combustível, gasolina, ela não é flex, tá bom, gente? Gasolina. E o EPVA, no estado de São Paulo, R$ 2.501,00. Seguro, abandona, não vai ter seguro pelo ano do carro, você não vai conseguir absolutamente nada. Picape de porte médio. O motor, né, quatro cilindros, é isso aí. Esse motor gera aí de potência máxima, 150 cavalos. E um torque máximo de 22, mais ou menos igual à última picape que eu fiz, a L200, também tá ali nessa pegada. A L200, acho que tem um pouquinho menos de potência, mas tá pegada ali, é a mesma, é bem concorrente. Por isso que eu até fiz questão, as duas são tração traseira, entendeu? Câmbio manual de cinco velocidades. O motor dessa Ranger é o Duratec. Motor ultrapassado, mas é um motor também que não quebrava. Esse é um detalhe legal. Tem-se que faça as manutenções devidas. Tudo quebra, o que você não cuida, quebra. Não é uma máquina, ela vai quebrar. Mas não é aqueles problemas crônicos, tudo tá quebrando, entendeu? Se manter a manutenção certinha, filé. Freio disco dianteiro, tambor na traseira, direção hidráulica, pneus 245, 70, 16. Carro que tem 5,20 metros. A Hilux tinha 5,11 metros. Largura da Hilux era 1,80 metros, essa é 1,76 metros. Pesa 1.716 quilos. E tem uma caçamba ao nível ali, né, da capa, de 844 litros. Carga útil, ou seja, quanto que você vai colocar lá dentro dessa caçamba? Quanto que essa caminhonete carrega? 764. Nesse ponto, a L200 carrega mais um pouquinho, entendeu? 764 quilos é o que vai carregar esse carro. A altura, ela é mais alta que a L200, a altura 31,8 centímetros, tá dizendo assim, ó. Eu passo em qualquer lugar, né, que não vou bater. Mas a tração traseira, não esqueçam, você tem algumas perdas com isso. Uma delas é a estabilidade. Traseira de caminhonete é muito leve, então a traseira joga bastante, certo? A outra coisa é tração na terra, o caramba é a tração traseira. Então, né, choveu um pouquinho, corre o risco de ficar no meio do caminho. Tem que olhar esses detalhes. Velocidade máxima, 150 quilômetros. Consumo, como é gasolina, super fácil de falar. Na cidade, 6 e na estrada, 9 quilômetros. Você tem uma? Conta aí se é isso mesmo. Se tá realmente dentro do consumo. O que eu falo aqui de dados técnicos, mas na realidade pode ter alguma mudança. Gente, o tanque de combustível desse carro é de 75 litros. Grande pra caramba, né? Quanto que roda com um tanque? Na cidade, 450 quilômetros. Na estrada, 675. Manutenção. Olha, você não vai gastar muito com mecânico. Não é uma manutenção cara. Um motor super simples, um motor que tá muito batido aí no mercado. Os mecânicos tiram de letra. Então a parte de manutenção em geral, não vai gastar muito. As duas picapes, inclusive de tração traseira, tem a mesma. A preocupação é achar oficinas que trabalhem com picapes. Porque muitas oficinas não tem lá um elevador, não tem os equipamentos pra trabalhar com picapes. E isso é importante você verificar se na sua cidade tem quem trabalha com picapes. Em relação às peças, ah, eu quero falar uma outra coisa. Que é o índice de segurança. Tenho falado nos meus vídeos agora. L200 deu até medo. Ponto, pontuação foi zero de proteção de adulto no nível de segurança. Já pra Ranger, ó, deu quatro estrelas. Quatro estrelas. Muito bom, tá no verde, nível de segurança. Tanto pra adulto quanto pra criança, entendeu? Então é uma mudança radical. Essa foi uma das coisas que me convenceu aí nessa picape. Cabem três pessoas atrás. Tem a facilidade de quatro portas. Então isso também é uma coisa muito boa, né? No acesso de entrada e saída. Já em relação às peças, já que a mão de obra tá legal, né? As peças, eu acho inclusive a Ranger mais macia do que... Você dá a sua opinião pra mim. Quero saber, você que já teve as duas, já andou nas duas, o que você acha? Que você acha a L200 mais macia ou a Ranger mais macia? Quero saber o que a galera vem pensando. Todos os carros que a gente faz aqui são as mesmas peças? Mesmas peças. Então, eu somo o valor de todas as peças, o total ali de manutenção vai colocar esse carro no ranking. Legal, né? E olha, lá hoje nós temos, tá indo pra 20 picapes. Tá 20 picapes no nosso ranking. Então eu quero ainda elevar isso daqui bastantão, que é pra vocês terem picape pra caramba, pra fazer uma escolha bacana. O total de manutenção ficou em R$4.099, filé, hein? Pra trocar tudo, amortecedor, pastilhas de freio, sapato, todos os filtros, entendeu? Rolamento de roda dianteiro, velas, traseiro, rolamento de roda, correia dentada. Meu, pra fazer uma, olha, uma baita bomba d'água, sabe? Esse carro usa, na verdade, corrente de comando. Corrente de acessórios, corrente de comando. Então pra fazer, assim, uma baita manutenção pesada, pesada, vai gastar aí, de peças, R$4.099. Deixando essa picape na posição de terceiro lugar. Terceiro em 20. Cara, é muito boa a classificação. Problemas que a galera reclama. Ó, você comprou o carro, troca a válvula termostática, hein? Isso é fundamental. O filtro de cabine, que a galera abandona, que é o filtro do ar-condicionado, nem lembra. A maioria das vezes, inclusive, você tirou? Trocou? Pode mandar a foto pra mim que eu faço a postagem lá no meu Instagram, arroba Portimos. Manda lá que eu faço uma postagem mostrando, não é, o quanto feliz você ficou de ver a condição do seu filtro de cabine. Seja lá o carro que você tem. Verifica assim, você tem uma? Eu quero que, se você puder, né, gentilmente colocar nos comentários, como é que se comporta esse motorzinho a gasolina quando tá levando uma carretinha, quando ela tá bem carregada, se o consumo aumenta muito. Se você tem coisas boas ou ruins pra falar, deixa nos comentários. É um canal, é um portal aí de informações onde um consumidor ajuda o outro a tomar uma decisão. Eu faço aqui, não é, o que eu posso pra levar a informação a vocês e vocês podem levar a informação entre vocês. Então, deixa nos comentários do vídeo o que você gosta, o que você não gosta, o consumo, o que você gastou, se arrependeu ou realmente fala assim, eu compraria outra. Deixa nos comentários. Então, espero que esse vídeo possa ter te ajudado a tomar uma decisão, compro ou não compro, compro uma Ford Ranger, até engasguei, né? Portimos mecânica automotiva, qual é o custo sempre pra você. Obrigado.